E olha só, eu quero que vocês vejam comigo uma cena chocante. Sapeca na tela, Gabriel. O que que tá acontecendo aí? São moradores disputando pedaços de um boi morto pra retirar a carne e os ossos. Esse animal, de acordo com testemunhas, teria sido atropelado. O corpo ficou na avenida principal de São Sebastião, ali perto daquele balão do Morro da Cruz, quem é da região sabe muito bem o local que eu tô falando. O boi foi atropelado e nesse momento os pedestres estão atacando e desossando o bovino. As imagens são realmente impressionantes, né gente, horário de almoço. E nós entramos em contato com quem? Com o SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, pra saber o que eles têm a dizer sobre isso. E eles disseram o seguinte, o órgão disse que foi acionado pra recolher o animal da rua, mas quando chegaram lá já não tinha mais nada. Não encontraram nada, nem os ossos do bicho. A gente vê que ficou caída ali, próximo a uma lata de lixo. Mesmo assim, os moradores chegaram rapidamente, arrumaram facas de açougueiro, facões e começaram a retirar os pedaços do boi. Esse atropelamento foi na madrugada e as imagens foram registradas na manhã de hoje, na manhã dessa sexta-feira. Cenas lamentáveis, né gente, triste, ver pessoas agindo como lá na época de não sei o quê, como se estivessem ali realmente desesperados pelo que a gente viu, tentando pegar pedaço do boi morto ali no chão da rodovia. Eu queria saber, a gente não tem informação sobre o veículo que atingiu esse boi, sobre feridos nesse caso, porque acidentes envolvendo animais grandes, de grandes portes, como por exemplo, cavalos, vacas e bois, deixam bastante estrago no veículo e muitas vezes em pessoas também que acabam se ferindo. Então foi durante a madrugada, a polícia não tem registro desse acidente, o boi foi encontrado ali às margens da rodovia e os moradores nesse momento retiram a carne para ser utilizada. Então, vamos lá.